A Agenda Feminina 2015, lançada pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira, tem como principal objetivo romper paradigmas. Para isso, traz a história de diversas mulheres que, através do esporte, superaram dificuldades e encaram de uma forma muito mais positiva o dia-a-dia. Salão nobre lotado para o lançamento e para prestigiar as homenageadas. A Aline tem 24 anos, é estudante de letras e encontrou na dança uma forma de melhorar sua autoestima. Ela faz dança cigana no INAVE, Instituto de Audiovisão, e é uma das mulheres que fazem parte da Agenda Feminina 2015. No lançamento, a história de vida de Aline foi destacada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho. É uma mistura de sensações, emocionada, feliz, alegre, porque eu nunca participei, nunca tive essa experiência antes, foi legal, muito bacana. E na hora do discurso do prefeito, ele citou o teu exemplo, como é que tu te sentiu? Emocionada, eu gostei de ele ter citado o meu texto. A titular da Coordenadoria da Mulher, Maria Januária da Costa, afirmou que a Agenda faz parte das ferramentas no combate à violência contra a mulher. Isso, para nós, é gratificante, porque mostra o trabalho que a gente vem fazendo, enquanto administração, para a defesa da mulher na violência doméstica. Também faz parte essa Agenda deste mundo que a gente vive. Leonilda também faz parte da Agenda, tem 53 anos e é praticante do jogo de bochas pontobol há mais de 10 anos. A gente não pode ficar sempre parada, sempre no seu eu, né? Eu acho que o esporte é um modo de cada um procurar o que mais gosta, né? Na Agenda de 2015, em cada mês, o exemplo destas mulheres que encontraram no esporte e na dança, uma forma de conquista de espaço, de qualidade de vida, de superação e de realização pessoal. Eu acredito que sim, as pessoas que foram ler a Agenda e estiverem tristes com a vida, não tiverem vontade de fazer nada, se elas lerem meu texto, elas podem se inspirar ou seguir meu exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.